Não separa, a vida do solteiro é uma loteria com essas maldades A gente muda essa pequena, a moção do coração A gente não deseja, a gente não deseja, a gente não deseja Mas você não pensa assim não E a rama dentro de uma banheira, no quarto de estrada Saudade e magia, nosso beijo não falava Mas você não mora, sentimento na barra Que é a rama toda pra guiar E a rama dentro de uma banheira, no quarto de estrada Saudade e magia, nosso beijo não falava Mas você não mora, sentimento na barra Que é a rama toda pra guiar A rama dentro de uma banheira, nossa beijo não falava A rama dentro de uma banheira, nossa beijo não falava E aí